Música 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 Seu filho é um filho de Deus do céu... E aí o que eu quero dizer? Eu quero dizer... Eu vou falar de hoje... Você não quer dizer que eu sou um filho? Eu quero dizer... Ei... Ei... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Você está chegando? Chéri, por que você quer falar? Não entende. Você é meu filho, você é meu filho. Eu amo minha mãe, eu só te amo. Por isso, quando eu sou uma casa de Maudien, você vai me arrumar. Eu vou me arrumar. Eu sou a minha casa. Eu vou te pedir para você. Não se preocupe, você vai me arrumar. Você não vai me arrumar. Você sabe o que eu quero. Você vai me arrumar. Você vai me arrumar. Você já quer que você vá me arrumar. Eu me arrumar. Você vai me arrumar. Você vai me arrumar meu dinheiro. Eu vou me arrumar. Eu não vou conseguir sair daqui. Eu não sei não sei. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei o que você está entendendo mais não estou. Eu não sei o que é. É só minha mãe. Ela é saudável. A CIDADE NO BRASIL Eu vouloir ele fazer exprès Mas por que isso? Porque ele tem algo que eu preciso Por que você vai fazer? Bom... Minha mãe Ela me amou E você sabe que minha mãe é muito forte A situação é uma situação E quando ela fornecer a criança Ela vai sair do meu tempo Eu quero ver nós Eu quero ver com você Eu quero ver você Eu vou me dar uma coisa Eu vou me dar uma coisa Olha os quilômetros que eu vou Eu não soumudei 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 Você pode sermos com você? Não, mãe Você não sabe que ela não é? É por isso Eu quero ver Eu não soumudei Eu não soumudei Mas por isso Ela não é chamada Da mesma coisa Eu não soumudei Eu vou me escolher Não, mãe Não soumudei Eu não soumudei Eu que você tem que escolher Vamos lá.